Vai, devagar. Acabamos de encontrar uma fiorina aqui na rua, tá ligado? Não, a gente já, mano. Vai, deu a volta, deu a volta. O que você faz? Ai, porra! Viado! Viado! Viado, para, 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 para! Para, 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 para! Vai atrás, vai atrás, vai atrás! Uma fiorina, uma fiorina, uma fiorina! Vai, vai, vai! Dá a volta, dá a volta, dá a volta! Viado! Dá a volta, dá a volta, dá a volta! Olha lá, olha lá, olha lá! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Tiveram isso ali! Segue esse cara, vai devagar! Eu não tô, não, mano! Não pega! Uma fiorina, velho! Uma fiorina! Viado, ela acaba devagar, deixa! Relaxa, fica tranquilo, apaga a luz aqui! Deixa em pauzinho! Mano, toque esse negócio! Galera! Galera! Uma fiorina! Uma fiorina! Uma fiorina! Vai devagar, vai devagar! Vai devagar! Vai devagar! Galera, acabamos de encontrar uma fiorina aqui na rua, tá ligado? Uma não! A fiorina! Tá luz queimada, tá ligado, mano? E ela tá tudo lançando, tá tudo devagarzinho! Ela, não é? Ela lançou bem devagarzinho aí! Ela também! Ela, não é? Só um ponte! Ela, não é? Relaxa, tá? Tubarão! Fica tranquilo! Tá bem na maia, mano! Vai ver pra onde que esse vagabundo vai, tá ligado, mano? Sabe por quê? Porque eu não tô com o Golf! Não reconheceram o Clio, tá ligado, mano? Na verdade! Não reconheceram o Clio porque a gente não tá com o Golf, tá ligado? Passaram bem devagar, viram que o Golf tava lá! Ou seja, se o cara que deixou essa porcaria desse boneco Fofou o cara da fiorina ali na frente, ali, mano! Tem alguma coisa a ver com aquele vagabundo, aquele fumaço... De novo, mano! De novo, mano! O que você tá falando, sim? Dobrou! Dobrou! Vai, 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 vai! Relaxa, tá, mano? É hoje que nós vamos atrás desse... Que bosta, mano! Cadê? Tá bem na maia, mano! Tá bem na maia, mano! Tá bem na maia, mano! Pelo amor de Deus! Tá dando seta! Ah, vai fazer a volta, lá vai ter a volta! Relaxa, 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 relaxa! Só não se agacha! Só fica de boa, mano! Só fica de boa! Tá, já! Só fica de boa! Tá bom, né? Tá bom, né? Ganhou a gente! Ganhou a gente, mano! Ganhou a gente, mano! Ganhou a gente, mano! Tá dando a volta, deu a volta! Você foi reto por quê, Nando? Você foi reto por quê, Nando? Não precisa dar a volta! Vai, 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 Nando! Você foi dele, cara! Dá a volta, dá a volta, dá a volta! Não, cara! Aqui! Vai, 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 vai! Acelera, acelera, acelera o carro! Acelera o carro! Vai perder! Porra, Nando! Não é pra ter nada a volta na rotatória, cara! Tá lá na quinta! Tá lá na quinta! Lá na quinta! Vai, 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 vai! Relaxa, relaxa, tá? Não, você tem que tá focado, Nando! Relaxa! Se não tá vermelho! Se não tá vermelho! Se não tá vermelho! Não, relaxa, relaxa! Dá uma distância! Ele vai ver que é nóis, mano! Vai ver que é nóis! Relaxa! Cala a boca, mano! Cala a boca! A gente tá só em três, mano! Cala a boca! O que tu vai fazer, mano? Tá maluco, fi? Relaxa, mano! Consegui pra ver até onde que essa porcaria vai, tá ligado, mano? De hoje não passa, mano! De hoje não passa, mano! Eu vou pegar esse vagabundo, mano! Eu vou pegar esse vagabundo, mano! Eu sabia que essa porcaria tinha alguma coisa a ver com esse cara, mano! Esse cara tá rondando nós, mano! Tá rondando nós, mano! Se não fechou, mano! Se não fechou, como é que não vai ganhar? Deixa eu dobrar, deixa eu dobrar! Deixa eu dobrar! Deixa eu dobrar! Entra na próxima! Vai, 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 vai! Vai, fi! Vai acabar gasinhando! Relaxa! Não vai acabar porcaria nenhuma, vai! Vai, galera! O Filinho entrou na rua do lado aqui, tá ligado? A gente passou atrás, mas eu acho que eles já estão ganhando nós, mano! Já ganharam nós, mano! Já ganharam nós, tá ligado? Calma! Para aqui na esquina, para aqui na esquina! Para aqui na esquina! Aqui é a delegacia! Para aqui na esquina! Boa! Relaxa! Vai, 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 vai! Vai devagar, tá? Vai devagar! Voltou para o bairro de novo, mano! Ela está circulando nosso bairro! Voltou para o bairro de novo, mano! Para lá é BR! Tá ligado, galera? Bora, Nanda! A gente não pode perder ela de vista, mano! Vai voltar para o bairro de novo, cara! Tá voltando para o bairro, cara! Cadê? 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 Sumiu, cara! Ali é a direita! Na outra direita ali, eu acho! Aqui, ó! Ela está voltando! Foi para o posto! Foi para o posto! Não ganhou nós! Encosta aqui na lateral, aqui! Na lateral, na lateral! Aqui! Aqui! Tá ótimo! Eu quero ver quem vai sair! Eu quero ver quem vai sair, tá ligado? Desliga o carro! Ela violenta! Relaxa! 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 Relaxa que eu quero ver o que está acontecendo! O frentista foi lá, tá ligado, mano? Relaxa! O carro está na frente, mano! Atenção! 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 O carro está na frente! O carro está na frente! Sai da frente, carro! Sai da frente, Fiesta! Ford K, sei lá! Mano, ela está muito estranha! Galera! 3 e 35, mano! Eu sabia que se a gente esperasse, a gente ia pegar esse cara, mano! Eu sabia! É hoje, mano! De hoje não passa, tá ligado, mano? De hoje não passa! Nós vamos pegar esse cara, mano! Ô, nós só está em 3! Presta atenção! Todo mundo! Fica todo mundo ligado! O problema é que eu não estou com Airsoft! Não estou com nada, mano! Não estou com nada! Não estou com nada! Eu ia jogar essa porcaria no rio, mano! Relaxa, mano! Relaxa! Relaxa! Eu quero ver quem que vai sair de lá de dentro, mano! Eu acho que eu largo quem que vem! Essa porcaria da Fiori, mano! Tem um cara lá! Não saiu até agora, mano! Isso aí bateu agora, gato! Já tá ligado, viu? Mas ele vai ficar despeitando! Nós estamos de longe, mano! Se ele desce, descarrega nós aqui! Peneira o trio, caralho! Deixa o carro ligado, Diandro! É melhor deixar o carro ligado, tá ligado? Tubarão tem razão! Deixa o carro ligado, Diandro! A situação é muito crítica! A parada é a seguinte, mano! Para quem não está entendendo porcaria nenhuma! A gente estava na contenção do beco, tá? Eu vazei do beco! Fui deixar o tubarão em casa! Ficamos lá uma meia hora conversando, tá ligado? Na frente da casa do tubarão! Quando eu voltei para o beco, encontrei esse boneco lá, tá ligado, mano? Essa boneca, esse boneca, eu não sei! Na hora eu já passei o rádio para o tubarão, tá ligado? Na hora que eu passei o rádio ali vieram! E coisas estranhas começaram a acontecer, tá ligado, mano? Coisas muito estranhas começaram a acontecer, mano! A hora que eu decidi voltar e botar essa porcaria, jogar essa porcaria lá no rio, apareceu o cara da Fiorino, mano! E agora, mano? O que que eu faço, mano? O que que eu faço? O que que eu faço, mano? Opa! Fala, camarada! Não! O vidro do meu carro ficou aberto aqui, mano? O vidro do meu carro ficou aberto? Tá, eu já tô voltando aí, já volto aí, já volto aí, tá? Beleza, beleza? Já volto aí, já volto aí! Valeu, valeu, valeu! Valeu! Vamos lá! Não, não, não! Pera, pera, mano! O vidro do meu carro ficou aberto, velho! Vamos roubar também o teu carro também para ajudar! Vamos, cara! Se alguém mexe no teu carro lá e aí! O carro é pior, mano! Galera! O guardinha da rua acabou de me ligar! Que o vidro do meu carro ficou aberto, tá ligado? A gente saiu e não fechou o vidro do carro, mano! Mas, pô, nós saímos no meu Deus do céu! Que que eu faço com essa fiorina, mano? Não vai sair ninguém mesmo, mano! Faz o seguinte, passa atrás dela e a gente pega sentido o beco, tá ligado? O vidro do meu carro ficou aberto! Se acontece alguma coisa, o guardinha da rua tá lá no beco, tá ligado, mano? Ainda bem que ele me ligou, mano! Se agachei, tu barulho, se agachei! Ela tá lá, é ela, filho! É ela, mano, é ela! Eu tenho certeza que é ela! Parece que eu andei ali no posto, cara! É ela, mano! Vai, acelera daqui, a gente marcha! Tá com o beco, tá com o beco, tá com o beco! Agora! Vai, vai, vai! É milhão, é milhão! Vai, pode ir, vai! Estrala! Ah! Marcha! Bora, filho, já dobra já! Dobra já, dobra já! Vai, 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 vai! Não sei se ele ficou esperando, não! Ficou! Ficou sim! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! O agente tá aí, galera! Nossa senhora! Fala, meu camarada! Tudo bem? Cara, você não vai acreditar o que aconteceu! Acabaram de deixar a porcaria de um boneco aqui na frente da minha casa aqui, tá ligado? Eu não sei quem foi! E tem a porcaria de uma Fiorino, tá? A porcaria de uma Fiorino que vive zanzando nós aí! Já sequestrou um amigo meu, já fez um caralho aquato! Acabou de passar aqui na frente aqui, mano! Por isso que eu vazei e deixei os vidros abertos, cara! Obrigado, tá, mano? Obrigadão! Obrigadão mesmo, tá ligado? É estranho, galera! Porque tá sempre ali quando eu parei, eu olhei e tá aberto mesmo! É, exatamente! É, os dois... Ficou tudo aberto, tá ligado, mano? Ainda bem que você me falou, mano! O meu carro é só encostar aqui, galera! Ele já fecha já, tá ligado? Irmão, muito obrigado, tá? Obrigadão! Ainda bem que você tá aqui, mano! Esse aqui é o guardinha da rua, tá ligado? Aqui do bairro, basicamente, tá ligado? Tá aqui pra ajudar nós! Brigadão, tá mano? Brigadão, sério mesmo! Quando precisar de você, eu dou um toque! Fechou? Obrigado, tá? Viado, o que aconteceu aqui agora, mano? O que aconteceu aqui agora, mano? Quer saber? Quatro e dois! Ei! O que que nós faz, Fech? Soltar nós! Cadê os moleque, mano? Soltar nós! Não adianta ir atrás de volta! Não adianta! Quem é atrás de volta é pedir pra morrer mesmo! Tô acreditando nisso, mano! Não tô acreditando nisso, mano! Quando eu falo pra vocês, mano! Quando eu falo pra vocês com essa porcaria, os caras tá cercando nós, mano! Os caras tá cercando nós, tá vigiando nós, mano! Tá toda hora atrás de nós, mano! Isso aqui não vai ficar assim, mano! Isso aqui não vai ficar assim, mano! Isso aí, mano!